Bom, a lei de informática, ela no passado permitiu a criação de fortes ecossistemas de tecnologia da informação e comunicação no país, como o Porto Digital aqui no Recife, o Tecnopulc no Rio Grande do Sul, São Pedro Vale em Minas Gerais. Esses ecossistemas, eles têm uma capacidade instalada e um conhecimento de classe mundial, eles fornecem serviços e produtos para o mundo inteiro. Hoje, essa capacidade pode ser ampliada através da cooperação entre esses ecossistemas, que está começando de forma tímida, eu diria. E a própria lei, para o futuro, ela precisa ser modernizada para incorporar possibilidades de outras indústrias, outras empresas participarem desse ecossistema de inovação, a partir de tecnologias como Internet das Coisas e Big Data.